Opa, aqui é o Márcio Morão. Nesse vídeo eu quero mostrar pra você aqui por dentro do Portal da Produção pra você conhecer um pouco dos downloads que você vai ter acesso aqui no Portal, beleza? Então vem comigo. Então, eu tô aqui na homepage do Portal da Produção, é essa página que você vai acessar logo após você fazer o login aqui no Portal da Produção. Então eu quero mostrar um pouco aqui dos downloads, dos arquivos que você vai ter acesso pra baixar aqui no Portal da Produção. Bem, lembrando que pode ser que no momento que você tá vendo esse vídeo eu já adicionei mais arquivos, porque eu vou estar sempre atualizando aqui esse portfólio, beleza? Então aqui em arquivos diversos você vai ter acesso a muita coisa bacana. Por exemplo aqui, cliques personalizados pra você usar no Reaper, por exemplo, no seu metrônomo, tá ok? Então tem cliques do Logic, tem cliques do Pro Tools e do Cubase. Tem aqui efeitos sonoros pra você que produz vinhetas e jingles, tá? Pra você utilizar nas suas produções comerciais, tá ok? São efeitos bem legais, laser, noise, zaps e muito mais. Tem aqui loops, né? Pra você utilizar loops de bateria, loops de percussão também, de contrabaixo, guitarra. São vários loops que vão servir aí pra você somar nas suas produções, beleza? Tem aqui track icons pra você utilizar, personalizar as suas tracks dentro do Reaper pra facilitar e deixar bonita aí seus projetos, beleza? Tem aqui trilhas sonoras também pra você que é produtor publicitário. Você vai ter acesso a uma coletânea bem bacana de trilhas sonoras, né? Pra você baixar e utilizar aí nos seus projetos. O que temos mais aqui? Vamos lá. Impulso de reverbs. Já tem uma coletânea bem grande aqui de impulsos de reverbs. Pra quem não sabe o que é impulsos de reverbs, são arquivos em Wave que através deles você consegue uma simulação real dos reverbs lendários utilizados nas grandes produções musicais do mundo, tá? Já tem uma coletânea aqui bem grande de impulsos de reverbs pra você baixar. Lembrando que os downloads aqui é sem burocracia. Você clicou pra baixar, você já tá baixando, tá? Então, olha só, já tá baixando aqui. Então é muito prático, muito legal pra você baixar. Bacana. Vamos conhecer mais aqui. Instrumentos pra contact. Aqui você vai ter acesso a inúmeros instrumentos pra contact. Eu vou adicionando aqui ao longo do tempo. Então você vai ter aqui, por exemplo, já temos aqui acordeon, temos bateria pra contact, contrabaixo, efeitos sonoros, pianos, né? Vários pianos e metais, tá? Então ao longo do tempo eu vou adicionando esses instrumentos aqui pra você baixar e utilizar livremente no seu contact, beleza? Muita coisa bacana aqui pra você. Então temos aqui também multitracks. Isso aqui é muito interessante, muito bacana pra você treinar mixagem, tá? Então o que é multitracks? Você vai baixar aqui arquivos em wave em pistas separadas de uma música. E nisso você consegue mixar essa música como se você fosse o produtor da música, né? Então você consegue abrir aí na sua DAW preferida, né? Porque são arquivos em wave. Então você pode abrir qualquer DAW. Protusco, Base, Sonar, Reaper, enfim. Então temos aqui... No momento não tem muitos multitracks ainda, mas ao longo do tempo vou estar adicionando aqui. E em breve com certeza teremos uma coletana de multitracks bem bacana aqui pra você baixar. Mas até o momento temos essas opções aqui pra você baixar. Plugins. Bem, aqui eu vou estar adicionando os principais plugins gratuitos, né? De licença livre pra você usar nas suas produções. Geralmente esses plugins são plugins que eu já uso, né? Que eu já testei, que são de excelente qualidade. E que você já pode baixar livremente aqui diretamente, tá? Sempre mantenho aqui o link oficial do site do fabricante pra você saber mais sobre o plugin ou querer baixar a versão mais atual. De repente o fabricante lança a sua atualização e você tem acesso. Beleza? Que bacana. Aqui é muito, muito prático. Você clica em baixar, já tá baixando, né? Sem burocracia. E temos aqui uma coletânea também dos melhores temas pro Reaper, né? Então aqui você vai ter acesso de uma forma bem organizada, bem prática. Ter acesso ao download direto dos principais temas para o Reaper, beleza? Olha só que legal. Bem, isso e muito mais você vai ter acesso aqui no Portal da Produção. Essa coletânea de arquivos, eu vou estar sempre adicionando mais ao longo dos meses, né? Então você como assinante vai ter acesso aí integral a tudo isso que eu for adicionando pra você. E não fica por aí, né? Aqui você vai ter acesso até o momento, já são 18 cursos dentro da plataforma que você poderá estudar livremente, tá? Você pode escolher o curso, acessar e começar a estudar, né? Porque isso é muito bom. Porque vai te dar uma liberdade enorme pra você estudar o que você quiser aqui. Ao longo do tempo, é claro que eu vou estar adicionando mais cursos, né? Mais conteúdos pra você. E aí, gostou? É bastante coisa, né? Então, se você quiser começar agora mesmo a ter acesso ao Portal da Produção, clique aí no botão Saiba Mais, tá? Clique no botão Saiba Mais e depois clique no botão Iniciar Agora, escolha o seu plano, vem estudar com a gente aqui no Portal da Produção, beleza? Um forte abraço, no máximo orão.